A peleja, ela não é tua, ela é do teu Deus Aleluia! Acredite na vitória vinda das mãos do teu Salvador Oh, glória a Deus! Tire hoje da sua boca as palavras de murmuração Adore aquele que te escolheu e é fiel Sei que não é fácil suportar a dor O vento forte balançando tudo tentando te assustar Mas hoje eu te convido a levantar as tuas mãos e adorar Pois como foi com Josafá, vitória o meu Senhor te dará Os teus inimigos irão ficar confundidos e eles irão guerrear A peleja não é sua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A peleja não é sua, é do Senhor Continue a adorar Essa vai ser mais uma experiência A peleja não é sua, é do Senhor A peleja não é sua, é do Senhor Continue a adorar Continue a adorar Essa vai ser mais uma experiência Pra você contar Aleluia Aleluia Como valeu a pena, Senhor Sei que não é fácil suportar a dor Não é fácil O vento forte balançando tudo tentando te assustar Mas hoje eu te convido a levantar as tuas mãos e adorar Pois como foi com Josafá, vitória o meu Senhor te dará Os teus inimigos irão ficar confundidos e eles irão guerrear A peleja não é sua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A peleja não é sua, é do Senhor Continue a adorar Continue a adorar Essa vai ser mais uma experiência Pra você contar Venha nisso, meu querido A peleja não é sua, é do Senhor Tu podes confiar Lá no vale tem vitória Você vai contemplar A peleja não é sua, é do Senhor A peleja não é sua, é do Senhor Aleluia 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 Obrigada.